Fala pessoal, vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Vinicius Meu nome é Victor Nunes e eu vim aqui trazer mais uma vídeo-aula pra vocês Mas antes de qualquer coisa, eu também já queria pedir o like, a inscrição Também que vocês ativassem o sininho das notificações porque ajuda muito no fortalecimento E também vocês ficam ligados por tudo que acontece por aqui Então, bora lá pra vídeo de aula de hoje E se você não assistiu a parte 1, esse é o complemento com a segunda parte da conquista e a colonização espanhola Então, pra você entender melhor a parte 2, é melhor que você assista a parte 1 primeiro Então bora lá dar continuidade com a conquista e a colonização espanhola Então se a Espanha, depois de conquistar essas terras dos nativos Desde o México até a Argentina, que o Chile, na América Latina Eles agora teriam que, pra iniciar uma colonização de fato, eles teriam que povoar Desenvolver uma atividade econômica e outros fatores decisivos Pra poder realizar de fato a colonização desses territórios Então, a Espanha, ela vai desenvolver algumas atividades econômicas nessa região E a principal delas, principalmente no primeiro momento, lá durante o século XVI e XVII A economia colonial, ela vai estar baseada na mineração Até porque, em 1545, a Espanha, aqui na região da Bolívia Na cidade de Potos, que é bem próxima do Brasil já Eles vão descobrir uma mina de prata E lá, no norte do México, em 1545, que vai ser um fator decisivo Eles também vão descobrir outra mina de prata Só que, dessa vez, em Zacatecas, no norte do México Bem próximo dos Estados Unidos já também Que é o caso atualmente, né? Então, a partir de 1546 A atividade da mineração, ela vai ser a principal dessas colônias Um fator decisivo Até porque, quando a Espanha começa a conquistar essas áreas Ela já vem com o intuito de descobrir metais preciosos E os recursos naturais E ela acaba encontrando muito da prata Muito do cobre E também muito do ouro Nessas regiões em que ela conquista E outra devidade bem importante Economicamente falando, né? Vai ser a agropecuária Aí, ela vai ter vários Uma variedade bem gigantesca Desde lá no início Por quê? Os nativos, eles, nessa região da América Latina Desde o México até o Chile Vai existir muitas terras cultiváveis Num solo muito fértil Como até hoje existe, por exemplo, no Brasil, né? Mas nesses países vizinhos E também na América Central, né? Toda composição da América Latina A agropecuária, ela vai ser uma entidade de muita importância E vai existir uma variedade de produtos agrícolas Bem diversificada desde aquele tempo Por exemplo, a gente vai ter uma divisão bem básica Só pra vocês terem um pouco de noção Os nativos, só eles mesmos Antes da chegada dos europeus Eles já se utilizavam da agricultura Pra se plantar milho Pra se plantar mandioca E muitos outros produtos agrícolas Que nessa região já existia A partir dos nativos mesmo Que até hoje, na culinária Tanto brasileira como típica Dos outros países vizinhos E da América Central, novamente, né? Vai se deixar uma herança dos nativos Na culinária Então já percebeu a importância dos nativos, né? Desde o processo da colonização até hoje A herança que eles dão Pra grande parte da cultura E da variedade De línguas, etnias E por aí vai Uma diversificação enorme Só a parte dos nativos, né? E os europeus, eles também vão trazer Um produto agrícola Que vai ser muito forte Tanto no Brasil Como nos outros países E a Espanha Obviamente, assim como Portugal Também vai se utilizar Do açúcar Pra plantar Também vai se utilizar Do açúcar Pra plantação Então o açúcar Que aqui no Brasil Já é uma atividade econômica Dentro da agricultura Um produto agrícola Bem importante Desde aquela época Nos outros países vizinhos Da América Espanha Ela também vai ser A Espanha Já com experiência anterior E um solo fértil E um clima bom Ela também vai se basear No que Portugal fez no Brasil E também vai plantar No seu território O açúcar E assim Junto com os produtos Que os nativos Já cultivavam Aqui na América Espanhola Eles também vão passar A produzir o açúcar Pra Europa, né? Que vai ser bem lucrativo Também pra Espanha E a pecuária Ela também vai ser De extrema importância Já que perto dos cursos De rios Além dos produtos agrícolas Também vai se criar Muito da carne bovina E também da carne suína Então A partir dos bois Das vacas Também tiram O leite O couro E por aí vai A criação de gato Também era bem importante Desde aquela época E além de tudo A agropecuária Ela vai se fortalecer Ainda mais A partir do século XVIII Por que que a parte Do século XVIII Porque a mineração Ela vai declinar A partir do século XVIII Ela vai durar Entre o século XVI Ao XVII Com uma presença Muito forte E vai ser a principal Atividade econômica Na América Espanhola Mas a partir do século XVIII A mineração A partir do século XVII Para os africanos Que os espanhóis Traziam para essas áreas Da América Latina Já na mineração A partir dos nativos E dos indígenas Que se utilizava Eles no trabalho forçado E aí que a gente tem Dois tipos De mita E a encomenda São dois tipos De trabalho forçados Diferentes O que é que ocorre neles? A mita Ela vai ser um trabalho forçado Em que os espanhóis Eles obrigavam O pessoal Qualquer aldeia Da região A trabalhar para eles Durante quatro meses ao ano Nesses quatro meses ao ano Eles recebiam Os mitaios Justamente O pessoal que trabalhava Na mita Das aldeias Eles recebiam O que naquela época Significava um terço Do salário De um trabalhador livre Durante quatro meses De trabalho Forçado E já a encomenda Vai ser justamente O direito Que é dado Pelo rei Aos colonos Dessa região Para que eles escravizem Os indígenas Novamente Em troca Que eles recebessem Tributos O rei recebesse Tributos No caso Eles pagavam Os tributos Para poder Escravizar os indígenas Dessas regiões E também Eles também recebiam Uma obrigação Do rei Novamente De poder Dar uma assistência Material e religiosa Ou seja Teria que alimentá-los E também ensiná-los O cristianismo Só que muitas vezes Na maioria dos casos Nessa época A maioria dos nativos Dos indígenas Morrem Sem ter conhecimento Tanto do cristianismo Muitas vezes de fome Então Passando Virando a página A gente vai para o controle Da colônia pela metrópole Que também está associado A um pouco da administração Espanhola Sobre as suas colônias Na América Então controle da colônia Pela metrópole A Espanha Nesse período Ela vai criar Dois órgãos Fundamentais Para o controle Das suas colônias Na América A partir de 1503 A casa de contratação E 1524 O conselho das índias Então Como é que vai funcionar Esses dois Primeiro A casa de contratação De 1503 Em diante Ela vai ser um órgão Que ela vai fiscalizar A entrada E a saída De navios da Espanha E além de restringir E fiscalizar os portos Tanto da Espanha Como das Américas Então ela vai restringir No caso Vários dos portos Na Espanha E um só Na Espanha O porto de Sevilha Que vai ser o único Que vai poder fazer Comércio com as Américas É o único Que vai poder enviar E receber de volta Os portos No caso De navios Que iam para a América E da América Para a Espanha Só poderia fazer Comércio O porto de Sevilha Com quatro portos Vai ser esses O de Cartagena Na Colômbia Porto Belo No Panamá Havana Em Cuba E também Veracruz No México Esses quatro portos Vão ser os únicos Também que vão poder Enviar de volta Os navios Que vinham da Espanha A partir do porto de Sevilha Então essa política Mercantilista De restringindo O comércio Desses portos A Espanha Ela vai Visar Aumentar o poder E também As riquezas Dela Sobre As colônias Então de certa forma A partir desse intuito Com a restrição Desses portos Que todo Esse processo Vai ser muito lucrativo De forma extraordinária Para a Espanha Que vai se sair Muito bem Relacionada A casa de contratação Que vai ser um órgão Que vai funcionar Fiscalizando E auxiliando Nesses cinco Portos principais Um na Espanha E quatro Na América Latina Então em 1524 O Conselho das Índias Vai ser um órgão Que vai ser criado Pelo próprio rei Ele vai nomear E dirigir As pessoas Que trabalhavam No conselho Então justamente Esse conselho Dessas pessoas Era de forma Administrativa Que o rei Mandava Para que as pessoas Pudessem Administrar Suas colônias Aí essas pessoas Elas faziam o que A partir do Conselho das Índias Elas tinham Um poder Imenso Fazer leis Ministrar A justiça Nomear E destituir Vários funcionários Na América Espanhola E dentre outros Fatores também Decisivos Do Conselho das Índias Então Pulando essa parte Agora Virando a página Novamente O controle da colônia Metrópole Foi de extrema importância Mas a administração Espanhola Que de fato Acontece Nas Américas Ela ainda é mais Essencial Dentro do território Colonial Então A gente vai ter Alguns princípios Fundamentais Para poder entender O que é que ocorria Nessas áreas De certa forma No território colonial Então Como primeiro ponto A Espanha O Rio Espanhol Ele vai De forma particular Ceder Poder militar E econômico E por aí vai De administrar As colônias Aqui homens Esses homens Geralmente eram os próprios Conquistadores Da América De certa forma Como a gente viu no vídeo anterior Francisco Pizal E Hernán Cortés Dentre outros homens Que vieram para a América Da Espanha Para poder ceder O rei ceder Esses poderes Para que eles pudessem administrar Então de certa forma Os adelantados Traduzindo para o português Adiantados Eles vão começar A desviar um pouco Das riquezas Da América Aos seus bolsos Percebendo que as riquezas Na América Só iam aumentando Então o que é que a Espanha fez? Com o intuito De derrubar esses homens Anulou o poder De vários Aqui na América E de certa forma Agora com o intuito De ceder Mais poder Para si próprio Para administrar A América A Espanha começou A criar vice-reinados E aí a gente tem Vários vice-reinados O vice-reinado Da Nova Espanha Que vai ser aqui Na área do México Mais ou menos A parte de 1535 Que vai ser a primeira Depois em 1542 O vice-reinado do Peru Que vai ocupar Mais ou menos Essa região do Peru mesmo E alguns passam O norte do Chile Em 1542 E posteriormente O de Nova Granada Que vai ser Tanto da Colômbia Equador e o Panamá Como ponto central A Colômbia E do Rio da Prata Que vai instituir Mais ou menos A Argentina A Bolívia O Paraguai E também Um pedaço do Chile Detalhe que Essa região da Patagônia Ela ainda não vai ter sido Ocupada Pelas condições naturais Da região Então seguindo Naquela época Também era De costume Muitos ataques Dos piratas Então com o intuito A Espanha já sabendo disso Criou Algumas capitanias gerais Que exerciam Menor poder administrativo Diante dessas Outras regiões Que no caso Vai ser a de Cuba Que ela vai exercer De certa forma Todo o território do Caribe Que a Espanha Tinha poder A Guatemala Que vai ser a região Da própria Guatemala Hoje em dia mesmo A Venezuela Que vai ser um pouco Até menor E também naquela época É No século XVII XVIII XVI A Espanha Ela não tinha Essas áreas Tão De certa forma Bem Definidas Como hoje em dia Então De certa forma Continuando O Chile Também né Que exercia um pedaço Dessa região E a Flórida Que vai ser aqui Nessa região Mas ela não vai estar Ligada ao México E por último ponto Dentro da administração Espanhola No território colonial Foram criados Alguns Alguns cabildos Que Num caso Bem referente a hoje Seria uma espécie De câmeras municipais Que elas tinham Vários direitos Por exemplo De criar As leis E fiscalizar elas Também Responsáveis Pela segurança Da população E dentre também Cobrar impostos E por aí se vai Então os cabildos Que eram câmeras municipais Cedidas Dentro do território Colonial E também vai ser Cargos políticos No caso Que seria Semelhante Da vereadores Seriam ocupados Por cargos Dos crioulos Que a gente até vê Aqui embaixo Já na sociedade Poder Na América Espanhola Que no caso Vai ser os filhos Dos espanhóis Que se vinham Aqui para a América E aqui dentro Da América Também é bem importante Falar da sociedade Que assim Com vários Outros Estados Imperiais Daquele período A Espanha Também Colocou Assim como Na Espanha Já existia Nos territórios Coloniais Uma sociedade Hierarquizada Que a gente Vai ter Quatro classes Principais Os chapitones Que eles vão exercer Cargos políticos Altíssimos Vão ter Grandes riquezas E vai ser justamente Aqueles Espanhóis Que enviam Para as Américas E assim como Passaram o tempo Espanhóis Que vinham Para cá Eles também Começaram A ter filhos Com até As próprias Pessoas Da América Então Essas pessoas Filhos De Espanhóis Com Essa variedade De pessoas Que eles tinham Aqui Até de Espanhol Para Espanhol Se nasceram Também Pessoas Que eram De certa forma Americanas E elas não Poderam exercer Cargos políticos Tão altos Então Ficaram conhecidos Como crioulos Que eram restringidos Somente aos cabelos Como cargo político Mas que também Eram ricos Donos de minas Fazendas E por aí vai Também eram De grandes pontos Importantes Na sociedade Espanhola Assim como Chapetones Com detalhe Que não Poderam Tomar Posições De cargos Políticos Tão altos E seguindo Os mestiços Que eram Por exemplo Um Filho De um Espanhol Com uma Negra Ou Uma negra Africana Uma indígena Que eram Escravizados E eram Conhecidos Como mestiços Que essas pessoas Eram mais Deslaurizadas Mais Discriminadas Dentro dessa Sociedade Então os mestiços Eles acabavam Ficando um pouco Mais abaixo Eles normalmente Eram mais Comerciantes Era aquela classe Mais intermediária Que não eram Tão ricos Mas que eram Livres Detalhe esse Que não tinham Os indígenas E os africanos Escravizados Os indígenas Eles eram Com maior Presença Do que os africanos Dentro do Território colonial Já os africanos Como só passaram A vir para O território colonial A partir do século XVII Eles vão ser Em menor quantidade Do que os indígenas Detalhe é Essa sociedade Quanto mais poder Menos pessoas Vai se existir Ou seja Ela vai ser Menos branca Ela vai ser Mais negra Ela vai ser Mais indígena Ou seja Esse ponto final Aqui como no quadro Ela ocupa um espaço Dentro da sociedade Enorme A maior parte Da sociedade Era composta Por essa parte final Dos escravizados Tanto dos indígenas Como dos negros A diferença entre eles É que há mais indígenas Do que africanos Ao menos no início Da colonização Espanhola Então Tudo feito O vídeo de hoje Finalizamos A nossa videoaula Queria pedir Que você deixasse o like Se inscrevesse no canal Ativasse o sino Das notificações Para vocês Fortalecerem ainda mais O canal E que eu trago Continuando Trazendo mais vídeos Aulas aqui Para o canal E além de outros fatores Você também pode continuar Acompanhando Tudo que a gente faz Aqui pelo canal E os que viram isso Então Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma